Boa noite. A rebelião no presídio de Manaus, que deixou 56 mortos, foi o tema da audiência entre a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Carmen Lúcia, e o ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes. A repórter Raquel Vargas tem mais detalhes. Boa noite, Raquel. Boa noite, William. Boa noite a todos. O ministro da Justiça e Cidadania veio até o Supremo para informar a ministra Carmen Lúcia sobre a situação dos presídios no Amazonas. Para o ministro, é importante agora investigar se a rebelião foi uma estratégia dos presos para facilitar a fuga dos líderes das facções. Além disso, durante esse encontro, o ministro informou também que as autoridades do Amazonas tinham conhecimento de um plano de fuga previsto para o fim do ano. No encontro com a ministra Carmen Lúcia, presidente do STF, o ministro Alexandre de Moraes relatou fatos que constatou sobre a rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim durante viagem que fez a Manaus. Depois da reunião, o ministro disse à imprensa que há relatos de que serviços de inteligência já haviam informado as autoridades do Amazonas de um plano de fuga para o fim do ano, mas o fato não foi comunicado ao governo federal. As investigações vão apurar se o plano de fuga era a saída de líderes de facções criminosas. Há relatos de que a Secretaria da Segurança tinha informações de que poderia ocorrer uma fuga, estaria sendo planejada uma fuga entre o Natal e Ano Novo. Exatamente por isso, segundo as autoridades locais, foi reforçada a segurança do local e eles passaram a monitorar dia a dia. Eu tomei conhecimento disso nas reuniões de segunda-feira e terça, de ontem e anteontem, para apurar o caso. O governo federal, em momento algum, foi informado nem solicitado nenhum auxílio, seja da Força Nacional, seja de qualquer outro mecanismo que o governo federal poderia ter auxiliado. Isso ocorre igual quando um avião cai, nunca é um único motivo, é uma somatória de fatores. Aqui nós temos, e por isso a Polícia Civil está apurando, uma somatória de fatores. Há a questão das facções, obviamente que sim, mas há a questão também que agora, ficou ciente por parte do Poder Público Federal, é de que havia um planejamento de fuga. Então deve-se apurar se, na verdade, toda a confusão e as mortes passaram a ocorrer para que as lideranças pudessem fugir ou não. Isso é importante se apurar. Há também a questão de que houve durante, o que houve durante o sábado e o domingo de Réveillon, porque foi permitido, segundo as próprias autoridades locais, o recebimento de visitas por Réveillon. Então, uma série de fatores que acabaram resultando nessa tragédia de começo do ano. Então isso tem que ser apurado, tem que ser apurado rapidamente, rigorosamente, para aí sim poderem ser tomadas as providências. O ministro disse também que está sendo feito um monitoramento para que seja evitada qualquer nova ocorrência de rebelião em presídios pelo país. Acrescentou ainda que é preciso garantir instrumentos de segurança para combater a entrada de armas e celulares nos presídios. Não é possível que entrem facas, armamento pesado, os presos estavam com calibre 12 dentro do estabelecimento prisional, eles fizeram selfie, ou seja, celulares à vontade. Há relatos de que de sábado para domingo houve festa de Réveillon e esses vídeos foram colocados na internet, bebidas entrando, ou seja, não adianta só construir o presídio. O presídio deve vir com todos os instrumentos necessários para garantir a segurança. Sete líderes da rebelião no complexo penitenciário Anísio Jobim, que resultou na morte de 56 detentos, foram identificados, conforme informou a delegacia especializada em homicídios e sequestros de Manaus. Investigações apontam que outros líderes ainda estão envolvidos. O inquérito deve ser concluído em 30 dias. Uma força-tarefa com policiais civis e militares foi formada para atuar nas investigações e também na captura dos foragidos. Mais de 50 detentos que haviam fugido do presídio Anísio Jobim e do Instituto Penal Antônio Trindade foram recapturados. Policiais militares estão realizando barreiras em rodovias estaduais e na BR-174, que liga Manaus a Boa Vista, em Roraima. Cinco foragidos foram presos em uma dessas operações. O Instituto Médico Legal já iniciou a liberação dos corpos dos 56 detentos identificados por impressões digitais e por características físicas específicas informadas por familiares. Um núcleo de assistência social direcionado para serviços de informações e acolhimento está prestando auxílio aos parentes dos mortos. A partir de amanhã, os familiares dos internos irão receber informações nos postos de atendimento no IML e na Secretaria de Administração Penitenciária. O Departamento de Reintegração Social e Capacitação vai auxiliar as famílias nos procedimentos para reconhecimento dos corpos e liberação para os funerais. E a Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas entrou com uma ação judicial contra o Estado para exigir que o governo tome medidas imediatas para garantir o cumprimento da Lei de Execuções Penais. Obrigado pelas informações, Raquel.